Juliana, deixa eu te falar uma coisa, existe muito uma crítica de argumentação de um homem agressor, estou falando de outros casos, um homem agressor que chama mulher de louca, isso é fato, a gente vê, o tempo todo já virou piada entre as mulheres. Eu não estou dizendo que, só terminar, eu não estou dizendo que isso está acontecendo aqui, mas quando você traz os problemas psicológicos dela, você está justificando que ela fez o que fez ou está fazendo o que está fazendo por causa dos problemas psicológicos dela. Você não está chamando ela de louca, mas entra em um raciocínio parecido. Eu queria saber, e como você bem falou, não há necessidade de expô-la, de dizer quais são os problemas, não precisa disso. O que eu acho é que seria importante você dizer por que você fala tanto disso, das questões psicológicas dela, você está querendo dizer que é isso que está levando ela a, nas suas palavras, mentir? Não, 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 não. A mentira eu acredito que foi uma avalanche de péssimas decisões que ela tomou. Primeiro de fazer um BO falso. Como ela não tem como voltar atrás, como eu disse, a lei Maria da Penha é incondicional, mesmo que você fale, ah, não aconteceu, eu menti, não tem o que fazer. Vai ser investigada igual. E se for investigado, ela vai sair como mentirosa, porque a gente tem todas as provas que isso não aconteceu, né? E esse era um medo meu, assim, de falar com o público, né? De ir na internet falar. Porque o que eu posso dizer hoje, como homem que é acusado de agressão, que não vá soar estranho, né? Só que com as provas, imagina, se eu perco o meu celular, eu não tenho que comprovar nada do que aconteceu, né? Eu não consigo provar toda, porque, assim, ela disse que existia, não sei se na matéria de vocês, porque no BO não tinha isso, ela disse que tinha assédio psicológico ou abuso psicológico, algo nesse sentido. Quando era, na verdade, o contrário, né? E eu tenho todas as conversas. Ela tem também ali as conversas minhas com ela no WhatsApp, ela tem conversas no Instagram. Você nunca ofendeu ela, de nenhuma maneira? Não, não, não. Nunca fez nenhuma ofensa pra ela, verbal, por mensagem, nada? A gente já discutiu, né? Discussão de casal. Não, mas ofensa mesmo. Não. Descredibilizar, ofender, ameaçar, não, mas uma ofensa mesmo. Não, ofensa não. Descredibilizar, não entendo em que sentido, mas ofensa... Porque a violência psicológica, que é o que ela coloca ali, é de colocar a mulher pra baixo, diminui-la de alguma maneira. E isso configura a violência psicológica. Você já fez isso em algum momento? Já tentou diminui-la? Não, é diminuir em que sentido, assim, né? Porque a gente discute, né? Eu botei, eu mandei o áudio, desculpa, na nossa discussão. Como eu já tinha essa mensagem que eu mandei pra tia dela, pedindo divórcio do dia 4 de janeiro. Como era muito recente, não tinha feito nem um mês que a última vez que eu tinha pedido o divórcio tinha acontecido, que eu resolvi, não sei se por um milagre divino, eu nem acredito, mas eu decidi gravar, né? E aí, na gravação, aparece ali a gente falando sobre a nossa produtora, que ia ser demitida e tudo mais. E assim, a Lia, ela mudou muito com a fama, né? Com o ego, ela tinha medo... Ai, desculpa, só pra eu não esquecer. Esse áudio, essa mensagem, você pode mostrar isso pra gente agora? Ah, eu acredito que não, porque é o segredo de justiça, né? Eu vou mandar o que ela também tem, né? Que são os prints de conversas, né? Mas só voltando, então, pra minha pergunta, por que você coloca, então, as questões psicológicas dela na sua fala? Então, eu já respondi isso, acho que umas três vezes pra vocês. O meu medo... Gostaria que respondesse de novo, então, porque eu acho que eu não entendi. O meu medo era, tipo assim, de terminar, ter esse divórcio e ela fazer algo a ela mesma, né? Eu não tô falando que ela é louca, que nada... É pela convivência que eu tive com ela e pelas experiências que eu tive com ela, né? Tudo isso eu tenho provado nas nossas conversas, em áudios dela, né? A gente em festa, as pessoas, às vezes, falavam com ela, ela entendia errado, ela queria ir embora correndo da festa, né? Era um negócio meio social, assim, que foi aumentando, né? Ela começou a ficar mais obsessiva, né? Mais ciumenta, esse tipo de coisa. Então, tudo isso aí a gente tem e vai mostrar. Eu só não sei como dizer que possa não ter a ver com isso, porque eu não sei se isso é algo psicológico, se isso é proposital, se não é proposital, né? Como é que ela fazia, tu entendeu? O meu medo, só pra deixar bem claro, o meu medo é que ela pudesse fazer algo com ela mesma, como ela já fez outras vezes. Eu não quero tocar num assunto tão delicado, mas existem provas que comprovam isso, né? Se é essa palavra. Mas eu não sei se eu posso mostrar aqui se é muito invasivo ou não, porque realmente é pesado. Na verdade, isso só prova que vocês não quis... Por que você não quis se separar dela? Não tem nada a ver com as ameaças, com as denúncias dela. Não, a denúncia é do dia 2, né? O pior é... Não, não, eu digo no geral. Falar das questões psicológicas dela não tem nada a ver com a denúncia. A denúncia é uma coisa... Não. Isso prova por que você não quis se separar ou, enfim, cortar os laços drasticamente. É isso que você tá dizendo, não é? Não, é porque ela acusou aí, né? Como você falou de assédio psicológico, como falou da parte financeira, como falou outras coisas sobre a psicóloga, né? São várias mentiras. Então, o que eu tô falando aqui é o que acontecia geralmente. Essa discussão do dia 2 culminou em outro pedido de divórcio, em mais um pedido de divórcio, né? Por conta do histórico que a gente já tinha, né? Mas não que tenha a ver exclusivamente com algum fator psicológico naquele dia. Era mais pelo contexto em geral, né? Pelo que já vinha acontecendo. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti